Fala galera do Conan, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Call X Game. E galera, tamo aqui no evento Grave Matters, pra ver se conseguimos capturar aí o boss é fazer ele de lacaio. Se gostar, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e bora lá! E galera, vamos ver se isso é possível mesmo, ó, já vamos explodir aqui os tótens e pra diminuir as caveiras, né? Já vamos jogar uma flechinha lá, ó, pra ver se, ó lá, já explodimos, já vem caveira aqui, ó, vamos primeiro derrubar o máximo que puder dessas caveiras. Trouxe o Janus aqui, galera, que ele tá com mais força. Então ele tá derrubando talvez mais rápido aí, não tenho certeza, mas eu acredito que ele com mais força, ele bata mais forte, né? É meio lógico. Vamos derrubar aqui, ó, galera. Já vamos derrubar aqui quase todos. Beleza. Show, galera. Acho que agora falta um tótem só, né? Se não me engano, são quatro. Deixa eu ver. Vamos conferir aqui pra ver se é isso mesmo. Não, são cinco, galera. São cinco tótens. Então já vamos derrubar esse aqui também, ó. Vamos derrubar aquele que tá um pouquinho mais longe, daí esse aqui fica mais perto. Beleza, vai ficar só esse aqui, ó. Daí eu já vou colocar a massa na mão aí do... Do lacaio pra ele derrubar o amorosa aí, né? Com... Com o porrete. Beleza. Ali tem mais caveira, ó. Tem mais caveira. Vamos ver se elas vão vir. Bom, vamos arrebentar aqui, galera. Opa, peraí. Surgiu uma aqui. Vamos derrubar o máximo que puder aqui. Ah, elas tão nascendo. Boa. E agora vamos derrubar a Lexton, não vai demorar muito? Deixa eu colocar a massa aqui, amorosa, aqui na mão do lacaio. Eita, sumiu. Aí. E vamos derrubar ali o Totten, galera. Beleza. Derrubamos. Agora as caveiras é comigo, galera. Não posso bater no boss, galera. Aí já mandei o Janus bater no boss. E tá nascendo caveira, galera. Vamos ver. Aí o problema é que você acerta o boss, né? Matei, Janus. Isso. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Beleza. Vamos recuperar a vida aqui. Ó, e vai cair, galera. Vai cair. Vai cair o nosso primeiro boss aí. Que nós vamos pegar a delacaio, galera. Olha isso aí, ó. Eita, mas não caiu. Caiu, galera. Tá aí, o Borenas. O Borenas. Beleza. Nosso primeiro boss aí, galera. Nosso primeiro boss. Lacaio aí. Galera, aí, ó. Bora lá então colocar na roda da dor. Pra ver o que que vai dar aí, beleza? Bora lá. Como raio. Pra minha base. Fui. E galera, como raio, já chegamos a nossa base aqui. Pra mostrar pra vocês que o lacaio que você pega no evento Grav Matters é um feitor, galera. Ó, Borenas, o Ignoto. Ele é um feitor. Já tinham me falado aí. Então tá aí, confirmado. Eu acho que todos devem ser. Eu achei que era aleatório, mas acho que não é, não. Pelo jeito é o mesmo aí. Eu vou pegar de novo em breve pra tirar essa dúvida. Mas eu acho que lá, o Boreanas, são todos feitores. E tem os outros lá, nos outros locais, né? Que você também faz o evento. Eu vou tentar pegar eles e mostro pra vocês, beleza? Por enquanto é isso, galera. Se gostou aí, segue nós aí nas redes sociais aí. No WhatsApp aí. Tamo sempre aí dando dicas, informações. A galera ajuda também lá. Quem quiser seguir, segue nós lá. E também, se gostou desse vídeo aqui, não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal. E até a próxima. Valeu!